O risco de seca no Algarve preocupa os agricultores e também várias entidades públicas e privadas. A região aguarda por isso por um plano de eficiência hídrica que já deveria estar concluído. Em breve escarão os frutos, mas ao contrário do que acontece na Ásia e na América do Sul, aqui no Algarve é preciso polinizar à mão a flor da pitaia. A gente aqui não tem insetos, não tem animais que fazem polinização. Para termos frutos de qualidade e quantidade, temos que fazer a polinização manual. É para países como o Dubai que Bruno exporta as frutas de uma planta que, na aldeia de Odeleite, no Baixo Coadiana, está mais do que adaptada à falta de água da região. Podemos gastar por planta, por mês, um litro, meio litro de verão. Quando chega a outubro, fechamos as torneiras, já não precisa de água para nada. A gente começamos a investir, foi há quatro anos, nos frutos vermelhos. Mas tivemos que rapidamente mudarmos porque o fruto vermelho precisava de água. A gente não tinha água. E investimos, de início, uns 15 mil euros para começar. Está a valer a pena? Está, muito. Já estamos, vamos para 12 estufas e estamos pensando em ainda mais. Aqui no Sotavento Algarvio, a falta de água atinge níveis agudos, segundo o Ministério do Ambiente. Com as barragens de Odeleite e Beliche a menos de 25% de capacidade, depois de um inverno sem chuva, as preocupações recaem também sobre a agricultura, responsável por cerca de 60% do consumo de água no Algarve. Nós não podemos deixar de dar água aos citrinos, porque eles precisam de uma quantidade mínima. Quer dizer, não se pode chegar a dizer, olha, agora cortamos a torneira e só levas água de 8 dias. Isso não pode ser assim. Porque nós notamos ali na Associação, tivemos desde janeiro a 31 de julho, uma redução em relação ao período homólogo de 2019 de cerca de 30% do consumo de água. Ainda não é conhecido o plano de eficiência hídrica para o Algarve, que seria apresentado até junho. A Agência Portuguesa do Ambiente, em declarações à RTP, garanta apenas que está para breve. A construção da SUDs na Ribeira da Fopana e o aproveitamento do rio Guadiana são duas hipóteses em cima da mesa, mas numa região com perdas de água urbanas na ordem dos 30%, os autarcas querem baixar o valor para 20% nos próximos 7 anos e perceber onde se pode cortar. Deve-se cortar fazendo uma análise de consumo-valor. E tem que se ver qual é a atividade que, por cada metro cúbico que usa de água, quanto é que produz na economia e que empregabilidade gera, tudo isso. Também o golfe, que no Algarve representa cerca de 6% dos consumos hídricos, está sob avaliação. A versão preliminar do plano coordenado pela APA prevê um corte de 50% neste setor. Em Castro Maria, onde há dois campos de golfe, a proposta já foi contestada. No quadro geral, a proposta que é feita dos 50% representará cerca de 1,5% daquilo que é preciso cortar. No fundo, seria manter apenas as zonas mais nobres do campo, que seriam os grins e os tis, sacrificando tudo o resto. E isso, do ponto de vista do golfe, é completamente impensável e, portanto, e pode, a limite, levar ao encerramento de um campo de golfe. Numa região onde apenas 3% das águas residuais ganham uma nova vida depois do tratamento, a reutilização também está a ser considerada. A Águas do Algarve diz que tudo depende do interesse das autarquias e dos privados. Porque não o setor agrícola, porque não o setor industrial. Existe um conjunto vasto de entidades que poderão vir a considerar utilizar esta água, que a Águas do Algarve tem disponível para entrega. E disponibiliza gratuitamente, inclusive? Sim, com certeza. Sem previsões de chuva durante o verão, resta esperar, ironicamente, pelas nuvens negras do inverno.